Você é daquelas pessoas que quer fazer a diferença na sociedade? Sonha em construir um futuro sólido e inspirador? A UNOESC busca formas inovadoras para construir um lugar ideal para você todos os dias. Buscamos a geração de experiências positivas entre professores e alunos, pois acreditamos ser um pilar que faz toda a diferença. E este é um dos valores que faz parte da nossa essência. Incentivamos os alunos a procurarem experiências externas, a partir de projetos de intercâmbio e voluntariado, além de realizar muita atividade a campo e em laboratórios, porque teoria e prática devem andar sempre juntas. E você pode fazer parte do nosso mundo. Faça sua inscrição no seletivo UNOESC 2019. Aproveite para conferir nas redes sociais depoimentos de pessoas que fazem a diferença todos os dias. Viva a inovação! Viva a UNOESC!